Oi gente, Roberto Rilubiscaro aqui. O britânico Robert Morgan já ganhou vários prêmios BAFTA e ele é bastante conhecido pelos seus curtas metragens em stop motion, tipo de animação stop motion, que dá muito trabalho, requer muita paciência para fazer. Agora em 2024 ele estreou como cineasta de longa metragem em um filme que se chama stop motion e que mistura atores reais com bonequinhos de stop motion. O resultado não é para qualquer público, as imagens são perturbadoras, meio nojentinhas, porque em última análise o filme fala sobre uma descida, a loucura, mas também sobre a relação entre criador e criação, entre artista e obra, no sentido de que a obra sempre terá um pedaço do artista e a criação dessa artista no filme é uma obra em stop motion, que terá pedaços realmente da artista. Então, assim, o filme é bastante visceral em algumas cenas. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tematicamente, ele não é nada novo, né? Vários filmes, romances já trataram dessa relação criador e criatura e criador e criação. Só que aí o que se destaca, na verdade, é a parte em stop motion, porque os bichinhos têm uma textura muitas vezes nojentinha, né? Por causa dos materiais que são usados e tem gore, né? Tem meleca no filme, bastante coisa de horror corporal, uma coisa meio David Cronenberg, mas também tem influência até de pintores, né? Esse cara gosta muito do Goya, do Francis Bacon, você percebe que tem David Lynch ali no meio. Enfim, a história é assim, tem uma moça que é a ela, a atriz está ótima, ótima. Ela estava naquele filme do Drácula, The Matter. Bom, essa moça, ela é filha de uma grande artista, de uma grande animadora de stop motion, só que essa animadora está com artrite, ou seja, ela trabalhou tanto que a arte acabou pegando um pedaço dela. Está vendo? O filme é cheio dessas simbologias. E essa moça foi criada pela mãe de uma forma muito tirana e a mãe sempre a diminuiu muito no sentido... Tanto é que a mãe a chama de puppet. Puppet é marionete, né? Bonequinha. Essa moça quer fazer uma obra, só que ela tem que ajudar a mãe dela fazer a sua própria obra. Ela é muito boa, ela moça. Ela, a ela, é muito boa na parte técnica, mas será que na parte criativa ela também seria boa? Bom, ela vai ter essa oportunidade quando o estado de saúde da mãe dela piora e aí, então, ela decide fazer a sua própria história. Só que aí ela encontra uma menininha e essa menininha fala, nossa, sua história é uma porcaria. Então, a gente fica imaginando, será que a ela é só tecnicamente boa? E a menininha sugere que ela faça uma outra história, que conte a história de Ashman, o homem das cinzas, que visitou uma menina numa cabana lá três noites. É um homem perseguindo uma menina, né? E aí, então, essa menininha vai dando instruções para ela, dizendo assim, olha, você tem que colocar mais pedaços de pessoas aí, você tem que se entregar mais para a obra. E aí, então, aqui você vai ter os bonequinhos de stop motion passando a ser construídos com alguns materiais, digamos assim, carnívoros, de carnificina. Paralelamente a isso, essa moça tem um, ela tem um namorado, enfim, e tem uma irmã, a irmã do namorado é uma rival dela, trabalha ela também com stop motion. É meio forçado, sabe assim? Todo mundo parece que trabalha com stop motion. Ok, tudo bem. Bom, a ideia do filme, gente, justamente é discutir essa entrega, né? O que a arte cobra dos seus criadores. E também essa relação que tem entre essa moça e a mãe dela, essa relação de tirania, que também é uma relação que vai existir entre a arte, né? Que pode ser tirana, cobrando pedaços do artista para que ele desenvolva a sua obra magna. Como eu falei, tematicamente não é muito novo, mas está bastante bem costurado no filme. É assim, pessoal, é um bom filme, não dá para te negar, mas ele me pegou só um pouquinho cerebralmente. Eu achei meio entediante. Até porque aquela menininha eu matei logo, 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 logo o que era. Eu achei que é um filme que... Aquela parte do stop motion é que chama a atenção. E como eu não ligo muito para o stop motion, eu fiquei até meio entediadinho. Mas assim, se você curte gore e tem uma engenharia, um design de som, aqueles sons molhados, assim, né? De barro, de carne, nacos de carne, desgustem, sendo tirados. É um filme meio perturbador. Ele é um filme que não deixa a gente ficar complacente. Mas ele não é um filme para todo mundo, né? Vai ter gente que, inclusive, não vai gostar dele nem cerebralmente. Eu dei para entender, porque tem uma hora que a mãe dela fala assim, A arte toma tudo e quando ela... A gente não tem função. Quando ela acaba, ela te joga de volta para a sua caixinha. Nada mais para uma mãe que chamava a menina de puppet, de marionete. Você tem que ver se isso vai acontecer ou não no filme. Enfim, os diálogos são meio esparços, né? Mas ele tem bastante animação de stop motion e tal. Mas assim, está tudo mais ou menos bem amarradinho, né? Começa a ter, claro, aquelas alucinações em stop motion e não só... Porque não deixa de ser uma descida ao mundo dos doidos, né? A doideira. Então, ele pode ser lido em mais de um aspecto. Mas eu achei um pouquinho enfadonho, assim, né? Por isso que eu falei. Pegou aqui. Aqui não. Eu ainda prefiro... Acho que é um bom slasher, um filme de casa mal assombrada. Mas é um filme que vai estar em algumas listas de filmes de terror mais desafiadores de 2024. Até agora, aqui no canal, acho que esse e o Out of Darkness são... Eu estou gravando isso em meados de março. 21 de março. Passou já de meados de março. Acho que até agora eu vi dois filmes de terror, assim, mais bem cotados, né? O Out of Darkness, aquele lá pré-histórico. E esse agora. Os outros... Teve até filme que eu gostei mais do que... Especialmente esse do stop motion. Mas eu reconheço que a qualidade é inferior. Esse aí, esse stop motion, ele é bastante bom em termos de qualidade de roteiro. Pode não ser novidade o tema, mas é bem amarradinho, é bem feito. E as referências de outros cineastas e pintores. É tudo muito bem feito. O final, uma das cenas lá, lembra aquela, não sei o que, do Saturno, lá do Goia. Então, assim, esse Robert Morgan, ele tem um arsenal bom de referências. E ele é bom no que ele faz, tá? Uma boa estreia na direção de longa-metragem. Tchau.